Já pensou em levar a RTM para todo lugar e de graça? É simples, basta apertar o play da sua plataforma de áudio favorita. Os programas da Transmundial estão em podcast para você conferir quando, como e onde quiser. Você pode ter o seu momento devocional com um presente diário no seu tempo. Conferir os estudos sequenciais do Através da Bíblia e do Rota 66 com possibilidade de dar pausa para fazer as suas anotações. É possível acompanhar o que é tendência no universo jovem com o na contramão. O melhor da cultura, arte, música cristã com sons do coração e poemas e canções. Além de histórias bíblicas com toque ficcional que ajudam a refletir sobre os sentimentos humanos no espelho na janela. Seja para homens ou mulheres, a RTM tem podcasts para todos os gostos com temáticas como adoração, esportes, universo missionário, reflexões, estudo bíblico e muita entrevista. A Rádio Transmundial é uma produtora de conteúdo principalmente em áudio, mas também de vídeos. A nossa intenção é que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível e nos mais diversos meios, como rádio difusão, através das nossas emissoras afiliadas, via satélite. Também através do nosso site, pela programação e pelos programas distribuídos individualmente nas nossas páginas e pelas plataformas digitais via podcasts. Assim, nós queremos abençoar todas as pessoas para que todas ouçam o Evangelho e estudo bíblico de qualidade. Não perca tempo. Procure pelo nome do seu programa favorito ou por Rádio Transmundial nas principais plataformas digitais. Ah, e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e em suas redes sociais para que mais pessoas se liguem na RTM. Rádio Transmundial Rádio Transmundial Rádio Transmundial